Considere a afirmação. Se o acusado estava no hospital, então não é culpado. É correto concluir que... Perdão. Toda questão aqui me deu um centão e pediu para concluir. Toda questão que dá um centão e pede para concluir é uma questão de equivalência. Tá? Técnica R, FGV, equivalência, como é que é? Opa, calma aí. Como é que é a equivalência na FGV? No método MPP nós ensinamos a equivalência 1 e a equivalência 2. Equivalência 1 nega tudo e inverte. Inverte. Equivalência 2 é o Neymar. Beleza? O que é o nega tudo e inverte, galera? Como é que você vai saber qual das duas usar? Cara, você sempre vai começar usando a primeira, porque ela é a que mais cai. Então, você repete o C, porque não tem troca. Nega tudo e inverte. Não é o culpado. Então, vai vir para frente. Se o acusado não é o culpado, se o negar vai ficar, é o culpado. Então, trouxe para frente. Deixa eu mudar aqui, botar de roxo. O acusado estava no hospital. Então, ele não estava no hospital. A gente vê lá. No hospital. Tem que negar tudo e inverter. Beleza? Ele não estava no hospital. Ó, veio para cá. Veio para cá. E negou. Show de bola? Tem que negar tudo e inverter. A resposta tem que ter isso. Então, vamos lá. Letra A. Se o acusado não estava no hospital, está errado. Porque tem que ser o acusado é culpado. Letra B. Se o acusado é culpado, beleza. Então, não estava no hospital. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da Vitória. Matei a questão. Aqui está o nosso curso para a PEMERG, dobradinha, matemática e português. Matéria mais importante. Você já viu o português da FGV? Já escutou falar? Então, precisa, né? Matemática também não fica para trás. O que você vai ter no nosso curso? Você vai ter um curso de matemática básica. Sério, a gente vai te dar toda a base. Sério. Ah, eu estou mó tempão sem estudar, Renato. Não tem problema. Até melhor. Porque a gente vai te dar a base. Vai te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir tudo com o método MPP. Depois, a gente vai para o módulo de matemática da PEMERG, com todos os conteúdos. E aí, você vai ter o curso de português para a PEMERG com o Arnaldo. Ah, se eu tiver dúvida, você tem o suporte ao aluno para tirar dúvida de aulas e questões. E tem cinco bônus que nós preparamos. O primeiro bônus é o cronograma PEMERG. Você vai ter um cronograma de estudos, uma rota de estudos dentro do próprio curso. Você vai ver. Dia 1, estuda essa aula. Dia 2, estuda essa. Te levando do básico até o mais avançado. O bônus 2. Você tem uma lista de reforço ao final de cada módulo para fazer umas questões. Tem um e-book de matemática para a PEMERG para você fazer, baixar. E ainda tem, deixa eu sair daqui, ainda tem um curso de exercício de matemática da FGV, que é o que eu falei para vocês estudarem, e um curso de exercício de português da FGV. Tudo isso, passo a passo, para você sair do zero e detonar. Você não vai fazer, seguindo o nosso cronograma, você não vai, só se você for louco, louca. Você não vai pegar e já vai começar no curso de exercício. Você vai começar lá da base, vai seguir o cronograma e vai ter o resultado. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Galera, custo? Não é custo, isso é um investimento. Te garanto que vai ser muito menos do que aquele combo que você sai aí na tua entrada. Se você somar isso tudo aqui, todos esses valores, o seu investimento seria de 1.883. meu Deus, mas calma, coração, calma. Se você comprar hoje, vai estar com mega desconto de 1.883 por apenas 12 de R$33,76 no cartão de crédito, tá? Esse é o valor no cartão de crédito, beleza? Esse é o valor no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais um descontinho se você pagar à vista. Se você pagar à vista, o seu valor vai para 327, 327 à vista no Pix e no cartão de crédito, tá? Pix e cartão em uma vez, beleza? Agora é com você. O link está aqui na descrição. O Júnior está colocando aí também no chat. Se você tiver qualquer dúvida e quiser falar com alguém da minha equipe, pode falar com o Júnior, tá? No WhatsApp, está passando o WhatsApp dele aqui embaixo. Pode falar com ele. Vai ser um prazer ter você para a gente ir do básico ao avançado na prova da PMR. Dá tempo? Dá tempo. Até para a gente fazer do básico ao avançado e fazer muitos exercícios. Eu estou te aguardando. Valeu? Família, estou ficando por aqui. Obrigado a todos pela participação. Foi um prazer. Espero ter ajudado vocês aí. Vamos com vamos, para cima deles, sem deixar o menino me gojir. Breno, professor, eu tenho uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, porém, não dá aí uma coisa que eu não sei. Tipo, caí para a conta dias, meses e eu não sabia o que faço. Cara, Breno, vou ser sincero, eu não entendi nem essa pergunta, cara. Não entendi mesmo essa pergunta. Reformula aí, cara. Não entendi mesmo. Beleza? Tenho uma dúvida. Se eu entender a base das contas tudo, tá? Aprender a fazer conta. Porém, no dia, cai uma coisa que eu não sei. Tipo, caí para a conta dias, meses, etc. Eu não sabia. No curso, a gente ensina, tá? A gente ensina tudo o que tu precisa para a prova. No curso. Beleza? Calca, calca. Qual a plataforma que vocês usam? A nossa própria, tá? A gente tem a plataforma própria. Show de bola. O método de pagamento é seguro. Tem tudo mais. Beleza? Show de bola, família. Estou ficando por aqui. Vai ser um prazer ter você lá comigo. E você que já é aluno, meu irmão, mete as caras agora. Segue isso que eu te falei que vai ser sucesso. Grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu.